Mas que droga, não há mais nada para ver nesse canal. Eles não fazem mais vídeos como antigamente. Talvez eu tenha que ir para o ING ou o The Eminem, quem sabe? Hein, pssst, sei mesmo. Por que você tá triste, camarada? Eles acabaram com o Checkpoint. E agora não sei mais onde ver notícias de jogos. Isso tirou toda a minha alegria. Mas aí, fica triste não? Ó, toma isso aqui. A primeira é de graça. Essa não. Só veio itens de baixa qualidade. Inclusive este, que já é repetido. Mas tudo bem. Ficarei com este daqui. Fui deixado para trás de novo. Ah, amiguinho. Não se preocupe. Pois agora a gente vai fazer umas comprinhas de itens épicos. Tô cheio da grana. Bora comprar uns bonecos. Oi. Ah, ok então. Fica. E por último, este aqui. E aí? Bem, eu sou o Furetier. Fala pessoal. Muitos de vocês talvez já me conheçam. Meu nome é Bruno Micali. E vai ter muita coisa nova. Vai ter quadro novo aqui no Voxel. Porque a gente vai falar de hype. Vai estar cheio de novidade. Vai ter jogo. Oi, seus lindos. Eu sou a Thaís. E tô chegando aqui no Voxel. Pra trazer pra vocês o melhor conteúdo dessa internet. Junto com essa equipe que é maravilhosa. Agora é minha vez, né? É minha vez? É? Oi, eu sou o Juan. E a gente tá fazendo muita coisa legal aqui no Voxel. E em breve vocês vão ter mais detalhes. Oi. Oi, eu sou o Vini. O Voxel vai chegar arrebentando com tudo. Com conteúdo de segunda a sábado. Mas principalmente com muita participação de vocês. O que? Meu, eu apresento o TecMundo. Eu apresento o Voxel. Sai daqui. Tá contratado. Eu não quero aparecer não. Eu sou da TI, mano. Não tem outro cara aí não? Precisa se pegar, cara? Então, seu cara dos Voxel. Eles não ligam pra mim. Toda vez que eu vou gravar... Eles me cortam. É a minha vez? É a minha vez? Tá bom, vamos lá. É?